O atacante Kennel confirmou por meio de conversa com o presidente Sérgio Sete Câmara no Twitter que acertou com o Atlético Mineiro e chegará a Belo Horizonte no dia 1º de julho para fazer exames e assinar com o novo clube. O atacante de 30 anos participou de uma troca de mensagem descontraída, na qual Sete Câmara também confirma o acerto com o jogador. Nenhum detalhe adicional ainda foi divulgado. Legenda Adriana Zanotto